Salve, salve galera! Estou aqui com o Chuchu para um resultado super legal que vai sair domingo para vocês! Bem, é o seguinte, nós vamos fazer a concentração aqui na frente do Alfa às 14 horas e aí vamos chegar em bloco lá no domingão do calçadão, hein, Sérgio? Isso aí, resultado legal tão esperado da Universidade! É claro, vocês são convidados para fazer a maior festa com tinta, com soma e é claro, super aquela energia Alfa com todo mundo! E com certeza os melhores resultados serão do Alfa novamente, é uma mensagem? Não tem o dobro, então mandamos vocês, Sérgio! Eu espero você lá, hein? É isso aí! Galera, 10 14 horas no domingão, vamos lá!